Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um iogurte natural de morango, leite condensado, creme de leite, iogurte natural e morango, vamos bater no liquidificador, vamos pôr o leite condensado, 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 o leite condensado, o leite condensado, o leite condensado, vamos pôr 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 o leite condensado, Vou colocar aí, depois eu vou levar pra onde? Pra onde? Ladeira. Isso. Derramou. Gostou? Curte. Você vai fazer um novo curtir também na sua casa? Tchau. 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 Tchau.